Buenos, vamos apresentar aí uma vidinha aí, um trechinho aí do Fundo da Grota aí, C, essa música aí que é um marco aí para os gaiteiros aí, para o pessoal aí do sul aí, um marco aí do Baitaca e a letra, e vamos fazer um solinho aqui, bacaninha, um trecho aí, com uma demonstrativa aí, desse jeito. A letra, e vamos lá. A letra, e vamos lá. A letra, e vamos lá. A letra, e vamos lá.